O Governo da UALU de Programa Sexta Básica com o Subsídio Dólar Atos Rua não implementa, mas devemos o reclamante para o Maxedoc Simo serão direitos. Questão de Rato Rússia, Fibancada Senerite, Deputado Duarte Nunes, Bastelha, Parlamento Nacional Quarta-Né. Informa, o Parlamento aprova o San Hirahatuluri para Emma Hirano e a Família Ida se a refila-fale o San Neba do Nicolai. Informa, compromisso, atuhal auditoria, e a governa for mais sehalou, se ela ia com o Parlamento belibuca dela, em Paihaneba. Compromissão. O governo se é dado a evaluação e a necessidade de continuar a encurtar. O governo não é a missão, não é o governo não é o programa. Mas a oferta e a compromissão, a promissão, a auditoria e a seguir. O governo se é dado. Dominga Suárez, STL News. Dominga Suárez.